Alguém cantando longe daqui Alguém cantando longe, longe Alguém cantando muito Alguém cantando bem Alguém cantando é bom de se ouvir Alguém cantando alguma canção A voz de alguém dessa imensidão A voz de alguém que canta A voz de um certo alguém Que canta como que pra ninguém A voz de alguém quando vem do coração De quem mantém toda a pureza Da natureza Onde não há pecado e nem perdão 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 Amém.